Olá, aqui é o Victor Palanti, nesse vídeo vamos analisar o Whey da Underlabs, tá bom? Eu achei aqui no GSN Suplementos um site muito legal, já comprei lá, compensa, tem cupom também de vários bodybuilders, tem um preço bem bacana e eu vou analisar esse Whey Protein aqui pra ver se ele vale a pena, se ele compensa, se o custo-benefício é bom, se a tabela nutricional é boa, enfim, tirar todas as principais dúvidas. Bora lá? Então, voltando aqui, vamos conferir aqui, Flexway Isohidro 900 gramas, tá? Então é o pote padrão de 900 gramas, que é a média do mercado, é uma marca importada, então por conta disso o preço é mais elevado, logo fica R$215,00, ou seja, não compensa, custo-benefício é muito alto, é muito baixo, quer dizer, desculpa, custo-benefício é baixo porque o preço é muito alto. Só pela atitude de comparação, você consegue comprar suplementos por R$120,00 de qualidade, R$80,00, R$110,00, então pagar o dobro, ou mais que o dobro nesse Whey não compensa, só se você gosta muito do sabor e você tem dinheiro pra gastar só por causa do sabor, entendeu? Mas pensando em questão de custo-benefício, de tabela nutricional, não vale a pena. Mas vamos ver se a qualidade é boa, tá? A tabela aqui, 32 gramas, vem, 2 de carbo, beleza, tá dentro, 25 de proteína, tá dentro, mas o interessante é que ele fala que é Isohidro, mas na verdade ele não tem a tabela de um hidrolisado, ele tá mais uma tabela de um concentrado, então assim, por ser um hidrolisado a qualidade não é muito boa não, hidrolisado tem que ter muito mais proteína, tem que ter uma concentração muito maior por dose. E tem gordura, hidrolisado costuma ser zero de gordura, então eu assim, particularmente, não achei das melhores opções entre os hidrolisados. E pelo preço também, ser muito mais alto também não compensa, vale muito mais a pena comprar na tabela, pegar um concentrado da Growth, que é R$80,00, R$90,00, você consegue comprar dois pelo preço de um daqui e ainda sobra uns trocos pra você comprar uma creatina, tá bom? Então, esse é o meu veredito, essa é a minha opinião 100% honesta, e se você quiser ver outras opiniões, outras análises aqui no canal, na minha playlist, é só você conferir as marcas, escolher qual você quer conhecer, eu analiso basicamente quase todos os whey protein aí que tem no mercado, e assim você pode fazer aquela escolha que realmente cabe no seu bolso e tem melhor custo-benefício também pra sua saúde. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.